O programa Saber Direito desta semana é com o professor Diógenes Carvalho e o curso é sobre direito do consumidor. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br. É a nossa terceira aula, nós vamos falar hoje sobre a questão da oferta, sobre as práticas abusivas, sobre as práticas comerciais, com paralelo com o princípio da boa-fé objetiva. Sou professor Diógenes e nós vamos, de certa forma, dar continuidade às aulas anteriores. Na nossa segunda aula, nós falamos sobre a questão da vulnerabilidade, da política nacional, dos principais princípios e da boa-fé no sentido objetivo. E a grande ideia dessa terceira aula é justamente associar esses princípios às práticas comerciais previstas no Código de Defesa do Consumidor. Bom, a gente vai falar um pouco sobre a oferta, sobre apresentação de produtos, sobre o marketing, sobre a publicidade, sobre o direito básico do consumidor de proteção contra a publicidade enganosa e abusiva e fazer um paralelo sobre tudo isso, de um aspecto bem geral, bem ampliado sobre as ofertas no Código de Defesa do Consumidor. A oferta, ela começa ali no artigo 30 do CDC, que vem falando sobre o princípio da vinculação da oferta. O que é isso? É um princípio que diz o seguinte, olha, ajoelhou, tem que rezar, contratou, você vai ter que cumprir. A oferta, ela é muito parecida com o Instituto da Proposta, no Código Civil, ou seja, eu tenho um instituto muito semelhante, chamado Proposta, mas que ele se configura com muito mais solenidade do que o Instituto da Oferta do Código de Defesa do Consumidor. A oferta, ela diz lá que toda oferta suficientemente precisa, ela vincula o seu fornecedor de produto de serviço. Então, pode ser um folder, pode ser uma fala do gerente, pode ser uma anotação do vendedor, pode ser uma publicidade na televisão, um comercial na televisão, uma faixa estendida na rua. Tudo isso tem um poder vinculante do Código de Defesa do Consumidor. Um contrato de consumo, ele tem três momentos. Ele tem um momento pré-contratual, que seria um momento na qual eu tenho ali, desde o design do produto, desde a concepção do produto até a chegada do produto na mão do consumidor, onde eu tenho um pré-contrato, eu tenho marketing, apresentação do produto, eu tenho a publicidade, eu tenho a oferta, até o produto chegar na mão do consumidor que adquire ali aquele produto, aquele serviço. E, posteriormente, eu tenho o contrato propriamente dito, o contrato em si, e tenho um aspecto que é um aspecto pós-contratual, que é justamente as questões de garantia, de assistência técnica, de reposição de peças. Então, eu teria três momentos bem delineados do contrato de consumo, que nós chamamos pré-contratual, contratual propriamente dito e pós-contratual. Então, basicamente, o contrato de consumo, ele teria esses três momentos. Todos esses momentos, eles seriam orientados pelo princípio da boa-fé objetiva. A oferta, a apresentação dessa oferta do artigo 30, esse princípio da vinculação da oferta, está relacionado com vários outros princípios. Com o princípio da transparência, da informação clara, precisa, ostensiva, não basta informar, eu tenho que informar de uma forma clara e essa informação tem que saltar aos olhos do consumidor. Não pode ser aquela letra areal, número 5 ali, ou 6, que passa correndo na tela do seu televisor e você não consegue identificar. Eu falo assim, olha, essa foto é meramente ilustrativa, então isso viola o Código de Defesa do Consumidor, porque está informando, mas não está informando adequadamente. E aí, eu tenho vários outros princípios que nós vamos estudar aqui no decorrer, a partir do artigo 30, em relação a essas questões. Bom, o primeiro direito, um dos direitos básicos mais importantes que eu tenho, que está aqui no artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, é o artigo que está relacionado aos direitos básicos e tem o seu inciso 4º que diz, são direitos básicos do consumidor a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e clausas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços. Então, primeiramente, é importante esclarecer que o estudo do Código de Defesa do Consumidor é um estudo sobre publicidade. Publicidade vem da palavra públicos, tornar público alguma coisa com objetivo de lucro e não um estudo de propaganda. A palavra propaganda vem da palavra propagar, disseminar uma ideia, uma filosofia, uma propaganda institucional, uma propaganda política, uma propaganda religiosa, conheça a doutrina espírita, venha para o Estado de Goiás e conheça as suas belezas. Então, isso é propaganda. Existe uma celeuma, na verdade, uma confusão até mesmo do próprio legislador em definir claramente a diferença de propaganda e publicidade, tanto é que o próprio legislador constitucional ele utiliza o termo propaganda comercial, que na verdade é publicidade. O próprio Código de Defesa do Consumidor utiliza o termo contra a propaganda como uma sanção à publicidade enganosa e abusiva, que deveria ser contra a publicidade. Então, é muito comum, é muito corriqueiro que nós passamos, de certa forma, a confundir esses conceitos de publicidade e de propaganda. Mas, tecnicamente, é muito claro a diferença de publicidade e a diferença de propaganda. E aqui, o Código de Defesa do Consumidor, trabalhamos com a ideia de publicidade. E é um direito básico do consumidor a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva. Qual é a diferença da publicidade enganosa da publicidade abusiva? Publicidade enganosa é aquela publicidade que induz o consumidor ao erro, aquela publicidade falsa, aquela publicidade errada, aquela publicidade que vai te induzir a comprar, um produto ou serviço que contraria a sua expectativa legítima enquanto consumidor. Essa publicidade enganosa, ela pode ser uma publicidade enganosa por omissão, quando ela deixa de informar dados essenciais ao consumidor, ou uma publicidade enganosa por comissão, aquela que informa erroneamente e que te induz claramente ali ao erro. Então, nós vamos ter esses dois casos aí de publicidade enganosa. Que está disciplinado aqui o seu conceito no artigo 37, no seu parágrafo 1º, que diz o seguinte, é enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitária, inteira ou parcialmente falsa, ou por qualquer outro modelo, ou por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor, a respeito da sua natureza, característica, qualidade, quantidade, propriedade, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços. Então, aqui eu tenho um conceito no parágrafo 1º do artigo 37 do Código de Defesa do Consumidor de publicidade enganosa. Então, eu vou ter uma publicidade que vai induzir o consumidor ao erro, diferentemente da publicidade abusiva. O Código de Defesa do Consumidor, ele trabalha com o princípio da proteção integral. Eu quero proteger não só o bolso do consumidor, mas eu quero proteger a sua saúde, a sua insegurança, a sua incolumidade físico-psíquica. Então, eu preciso criar também uma proteção a um outro tipo de publicidade, que é a chamada publicidade abusiva. A palavra abusivo vem da ideia de abuso do direito, o abuso do direito sempre vem relacionado ao abuso de poder. Todo mundo que tem poder nas mãos tem a natural tendência de abusar desse poder. Então, a pessoa que faz o contrato, ele vai abusar do poder e vai criar ali cláusulas mais favoráveis ao fornecedor, ou a pessoa que está confeccionando a questão contratual. E esse abuso de poder, ele gera o abuso do direito. É por isso que vem a palavra abusiva. A publicidade abusiva é aquela publicidade que ela vai explorar o medo, a superstição das pessoas, aquela publicidade que vai contra os valores da sociedade, aquela publicidade que vai trazer, de certa forma, algum constrangimento para esses consumidores, ou qualquer tipo de consumidor. A partir do momento que qualquer setor da sociedade se sentir constrangido, aquela publicidade passa a ser considerada uma publicidade abusiva. O conceito de publicidade abusiva está aqui no parágrafo 2º do artigo 37. é abusiva, dentre outras, a publicidade discriminatória de qualquer natureza, a que incite a violência, explore o medo ou a superstição, se aproveite da deficiência de julgamento e experiência da criança, desrespeite valores ambientais ou que seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou à sua segurança. Então, aquela publicidade que vai, por exemplo, explorar a deficiência de julgamento de um idoso, você aposentado, ligue agora e adquira o seu crédito consignado, aquela publicidade que vai explorar, por exemplo, de uma criança, de uma vulnerabilidade maior da criança, aquilo que nós havíamos falado na aula anterior, da hipervulnerabilidade do idoso, da criança, do turista. E aqui eu tenho um reconhecimento muito claro sobre isso a partir do momento que eu identifico essa questão da publicidade abusiva, publicidade que vai aí proteger, não o aspecto econômico, não porque eu comprei um produto e ele não tem a qualidade que eu espero, mas a partir do momento em que eu comprei um produto, aquele produto está sendo anunciado e aquele anúncio, aquela publicidade, ela vem desrespeitando todo o meu aspecto psíquico ou a minha incolumidade físico-psíquico, minha saúde, minha segurança, fazendo-me comportar de uma forma prejudicial à minha saúde ou a minha segurança. Então, a gente tem uma clara definição aí desse princípio bem ampliado do CDC, que é da proteção integral. Então, quando a gente fala de oferta, quando a gente fala de apresentação, quando eu falo de marketing, a gente está falando de uma coisa muito agressiva. O marketing é muito presente nas nossas vidas, ele faz a gente andar de cabeça para baixo. E, a partir de então, nós vamos perceber que eu vou encontrar muitas técnicas publicitárias, algumas listas e outras não, que é justamente a grande ideia nossa aqui de trabalhar tudo isso conforme esse princípio da boa-fé que nós começamos a falar sobre ele na aula anterior, introduzimos esse assunto e agora nós vamos fazer um fechamento sobre essa questão da boa-fé no seu sentido objetivo. Eu disse na aula anterior que a boa-fé, no sentido objetivo, ela tem uma finalidade que é trazer todo um padrão ético de conduta para o mercado de consumo, que é trazer justamente um revival daqueles valores éticos que ficaram perdidos durante a evolução do direito positivo. Um negócio conforme a boa-fé objetiva seria um negócio conforme a idade média, que você tinha lá um rapaz que tirava um fio da barba e falava assim, olha, isso aqui é negócio de homem, de homem honrado e você pode confiar. E eu não tinha naquela época uma figura contratual, eu não tinha um contrato, eu não tinha uma testemunha, aqueles negócios eram realmente válidos. Então, o grande objetivo do legislador ao trazer a boa-fé no sentido objetivo foi justamente esse, que é justamente trazer essa ideia de probidade, de fidelidade, de honradez, de palavra dada para essas negociações e, em especial, essas ideias da oferta, da apresentação, do marketing, dos produtos e serviços, que seria o momento pré-contratual. Então, a boa-fé objetiva, ela contaminaria, desde o momento pré-contratual, o contrato e o pós-contrato. Nós não temos uma tradução muito clara para a língua portuguesa sobre uma passagem do direito alemão, que diz que os contratos de consumo, ele é como se fosse uma fila, um enfileirado de coisas que devem acontecer necessariamente, com base na boa-fé objetiva. Então, essa boa-fé no sentido objetivo, ela teria algumas funções. A primeira função da boa-fé era uma função delimitadora da autonomia da vontade. Você pode fazer tudo o que você quiser, desde que você esteja de boa-fé. Aquela autonomia da vontade que nós estudamos, daquela visão clássica contratual, que é justamente isso. Olha, eu tenho toda uma liberdade para contratar, mas, olha, o mínimo que eu espero dessa relação contratual é que você seja leal, que você seja honesto, probo, que seria a primeira função da boa-fé objetiva. A segunda função é uma função hermenêutica, uma função integrativa, que seria uma função de integrar a boa-fé objetiva no sistema de direito do consumidor e passar, de certa forma, a perceber que essa boa-fé no sentido objetivo, ela deve ser o ponto máximo de toda a interpretação dos casos concretos. Ou seja, eu sempre vou analisar as coisas, baseado, pensando em que as pessoas estejam agindo da melhor maneira possível ou conforme a boa-fé esperada. E a terceira função, que é a mais importante aqui para nós, que é a função de fonte de deveres anexos, fonte de deveres laterais, fonte de deveres instrumentais, acessórios de uma relação contratual. Um contrato é um conjunto de coisas, é um complexo de coisas, é um complexo de situações que são apresentadas. Ou seja, quando você compra um produto ou serviço, você espera muita coisa, você espera um bom atendimento, você espera uma boa assistência técnica, você espera uma boa reposição de peças, você espera um cumprimento da oferta, você espera o melhor atendimento possível naquele momento. Isso é uma coisa nossa, é uma coisa do ser humano, de esperar o melhor dos nossos parceiros contratuais, porque nós estamos sempre orientados com a boa-fé das partes. sempre baseado nesses conceitos da fides, da fidelidade, da confiança, da probidade, que é um dos grandes reforçadores positivos que eu tenho hoje nas relações. A gente sempre espera muito dos nossos parceiros contratuais. E aí, nós temos dois princípios bem antigos, que é o princípio da boa-féu e o princípio da confiança. Falar em confiança é falar nos princípios mais antigos que eu tenho, porque a confiança está presente desde lá da Bíblia. Maldito do homem é que confia no outro homem, deve certamente a Deus. Então, desde então, a gente vem estudando boa-fé, confiança, fides, fidelidade, honradez. Isso tudo é muito característico dessas legislações pós-modernas que trazem no seu bojo essa questão ética, essa questão toda voltada à probidade. A gente tem a participação aqui dos nossos estudantes. Vamos lá. A pergunta aí do nosso estudante sobre o princípio da vinculação da oferta é aquilo que está estampado no artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor. O que diz o artigo 30? Vamos lá. O artigo 30 diz o seguinte, toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação, com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular, ou dela se utilizar e integra o conteúdo a que vier a ser celebrado. Então, o princípio da vinculação da oferta é o princípio do que, ajoelhou, tem que rezar. Contratou, vai ter que cumprir. Se eu ofertei, eu vou ter que cumprir aquela oferta. Logicamente, aqui eu tenho algumas exceções, as exceções nós encontramos na jurisprudência. A jurisprudência, ela vem dizendo em alguns momentos que o erro grosseiro, ele não é vinculante, ou seja, um erro muito grosseiro, por exemplo, um anúncio que troca o preço de carros, um carro popular para um carro de luxo, ou seja, todo mundo consegue visualizar que houve um erro ali naquela contratação. Então, se aquele erro for um erro muito grosseiro, a jurisprudência vem dizendo que não tem como aplicar a vinculação da oferta em função do próprio princípio da boa-fé, porque esse consumidor que se dirige para comprar esse carro com um preço muito vil ou muito menor que o preço de mercado, que é claramente observado ali naquele anúncio, ele está em desconformidade com a boa-fé esperada, ou seja, essa boa-fé que nós estávamos comentando, ela é uma via de mão dupla, ela serve tanto para o consumidor quanto para o fornecedor. Então, esse consumidor que vai adquirir um produto já, de certa forma, conhecendo ou sabendo que aquilo se tratou de um erro, que é um erro grosseiro, aquilo já não teria um poder vinculante. Isso aí nós vamos tratar no âmbito da jurisprudência, embora o Código não traga nenhuma passagem sobre isso, ele simplesmente fala do princípio da boa-fé, do princípio da vinculação dessa oferta e essa vinculação, ela ser extremamente exigida na relação contratual, porque a pessoa que ofertou, ela será obrigada a cumpri-la. E eu posso utilizar, inclusive, de ações específicas aqui do artigo 84 do Código de Defesa do Consumidor, que é ações de obrigações de fazer, na qual eu teria a obrigatoriedade, posso propor uma ação na qual eu posso obrigar aquele fornecedor a cumprir aquela oferta que ele fez, que ele vinculou. Então, eu tenho um dispositivo aqui no artigo 84 dizendo que existe essa possibilidade, inclusive, com a possibilidade aí da condenação em as trentes de multas periódicas ou de multas diárias pelo não cumprimento dessas obrigações. Então, há um princípio muito interessante, um princípio muito utilizado hoje no Código de Defesa do Consumidor, que é o princípio da vinculação da oferta, que é um princípio de que é bem presente no nosso dia a dia, que está associado a outros princípios, como o princípio da veracidade das informações, o princípio da transparência, o princípio da informação clara, precisa, ostensiva, que é justamente o que vem dizendo aqui o artigo 31. Ele diz aqui, olha, a oferta e apresentação de produtos ou serviços deve assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e, em língua portuguesa, sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentem à saúde e segurança dos consumidores. Então, eu tenho aqui uma conjugação de alguns princípios que vão estar relacionados a essa situação toda da boa fé objetiva. O que eu estava dizendo antes da pergunta está relacionado a esses deveres anexos, ou seja, são deveres que não estão presentes no conteúdo contratual. São deveres. Dever de informação, dever de sigilo, dever de cooperação, dever de lealdade, dever de assistência técnica, eu não consigo nominar. Nós temos vários deveres que são oriundos desse princípio da boa fé objetiva, no sentido de que ela vai ter essa fonte, ela vai criar deveres laterais ao contrato e não necessariamente tem que estar escrito isso no conteúdo contratual. É isso que faz essa beleza do direito do consumidor, um direito muito mais ampliado, um direito um pouco mais, digamos assim, a gente consegue passear pelo direito do consumidor e perceber um pouco da sua informalidade do mercado de consumo, diferentemente do Código Civil. Quando o Código trabalha a proposta, ele vai exigir muitas coisas para que essa proposta de compra e venda, por exemplo, seja firmada e seja cumprida. Aqui no Código de Defesa do Consumidor, não. A simples vinculação da oferta suficientemente precisa, isso já vincula o fornecedor de produto e serviço a cumprir com aquela obrigação. Então, a gente teria aí a fala de um gerente, nós teríamos aí toda essa situação da defesa do consumidor a partir do momento em que nós encontramos essas questões. Técnicas publicitárias, né? Voltando aí à oferta, né? Falando ainda do marketing, falando das publicidades, nós encontramos algumas técnicas publicitárias que são estudadas conforme o Código de Defesa do Consumidor, né? Técnicas que nós chamamos de técnicas lícitas e de técnicas que nós chamamos de técnicas ilícitas, que seriam contrárias aos princípios do Código de Defesa do Consumidor. Então, eu teria várias técnicas publicitárias, por exemplo, merchandising. O que é o merchandising? Seria a inclusão de uma publicidade, numa novela, num programa de auditório, num cinema, num teatro, que seria perfeitamente possível, né? Conforme o Código de Defesa do Consumidor, desde que respeite com o dispositivo do artigo 36, aqui do Código de Defesa do Consumidor, que diz a publicidade deve ser veiculada de tal forma que o consumidor fácil, imediatamente, a identifique como tal. Então, o que nós chamamos de princípio da identificação publicitária. Então, eu posso sim fazer o merchandising, mas que eu tenha uma identificação. Que eu, enquanto consumidor ou telespectador daquela novela, eu tenho que saber que aquele anúncio que está sendo feito ali para aquela personagem se trata de uma publicidade e não está inserido num enredo daquela novela, daquele filme, daquela peça teatral. Então, isso não é muito claro na legislação brasileira, porque a legislação brasileira não traz aqui para nós como essa identificação deve aparecer, que tipo de identificação isso vai existir. Mas, ele diz, olha, que essa identificação precisa existir para que eu tenha isso como publicidade. Nós vamos encontrar algumas outras técnicas publicitárias. Por exemplo, eu tenho a figura do exagero, do puffing ou do puffery, que são figuras na qual utilizamos de figuras de linguagem, como, por exemplo, falamos assim, tomar um determinado energético te dá asas. Você não imagina que vai tomar aquele produto e vai sair voando. E nem por isso essa publicidade passa a ser uma publicidade enganosa. Então, a partir dessa situação, a partir desse momento, nós observamos que a gente vai permitir algum tipo de dolos bônus, algum tipo de situação em que isso não é abusivo, em que isso se torna uma coisa totalmente lícita. Agora, a partir do momento que essa técnica publicitária de exagero passe a associar situações de saúde, de segurança dos consumidores, aí sim eu passo a ver isso como lícito. A publicidade comparativa é uma publicidade também permitida. Eu posso estar comparando um produto com o outro, desde que essa comparação seja real, desde que os dados sejam verídicos e seja uma publicidade comparativa objetiva, baseada em aspectos objetivos e não em aspectos subjetivos do sujeito. Isso é melhor, isso é mais gostoso, isso é mais interessante, isso não pode acontecer. Então, a publicidade comparativa objetiva, ela é permitida, já a publicidade comparativa subjetiva, não. O merchandising, ele é permitido, a partir do momento que ele não respeita o princípio de identificação publicitária do artigo 36, ele se torna uma publicidade clandestina, se tornando uma publicidade ilícita. Nós temos uma técnica publicitária chamada teaser, que seria uma apresentação meio que aos poucos de um produto, aquelas publicidades falam assim, calme, não compre agora, está chegando, amanhã, a gente não tem nenhuma violação sobre isso no Código de Defesa do Consumidor, então seria também uma técnica publicitária ilícita. O que a doutrina hoje vem estudando, inclusive, seria também a responsabilidade civil das celebridades que participam dessas publicidades ilícitas. Será que elas também não poderiam responder acerca desse produto que ele está anunciando, que ele está garantindo, passando a função de garantidor, que seria uma novidade muito grande da nossa doutrina em relação a isso. Em relação a esses institutos da oferta, a esses princípios que nós vamos começar aqui a partir do artigo 30, ou seja, falar em práticas comerciais é falar em tudo que está no Código de Defesa do Consumidor. Muito embora a gente tenha uma sessão própria para isso, o Código de Defesa do Consumidor, ele estabelece aqui, a partir do capítulo 5º e da sessão 1, que começa no artigo 29, um capítulo só sobre práticas comerciais, isso não quer dizer que todas as outras práticas que foram apresentadas anteriormente do CDC não sejam práticas comerciais, mas aqui nós colocamos assim para que ele seja, de certa forma, um pouco mais lógico e até um pouco mais coerente na questão da formação das tutelas aqui das proteções do CDC. No artigo 30, ele trabalha com a ideia do princípio da vinculação da oferta, que foi a pergunta feita para o nosso telespectador, para o nosso aluno. A gente depois trabalha com alguns outros princípios, como da informação, da clareza, da ostensividade, da transparência. Depois falamos um pouco sobre as vendas feitas à distância aqui, a questão da oferta de produtos que são remetidos aí para o consumidor e tudo mais. O artigo 36 é o que traz a questão da publicidade. O 37, a gente tem aqui a conceituação da publicidade enganosa e abusiva. E o artigo 38 é um artigo que nós já estudamos também quando falávamos lá da hiposeficiência da inversão de anos da prova, lá como uma inversão donos da prova obrigatória. Então, a gente vai perceber que eu tenho toda uma apresentação de uma prática comercial do CDC no momento prévio, que seria um momento pré-contratual. Posteriormente, eu tenho o contrato e após o contrato também continuo com práticas comerciais. A necessidade de reposição de peças por um prazo razoável, a necessidade de uma assistência técnica, de uma informação, se você comprou uma máquina que tem um manual ali em outra língua, uma obrigatoriedade desse fornecedor de prestar uma informação sobre isso para você, do seu manuseio, de garantir essas situações, de perceber questões como essa. O artigo 39 é um artigo que vai trazer um rol de práticas comerciais abusivas, de algumas situações. É um artigo que vem tratando de, digamos assim, de um rol enumerativo, é um rol exemplificativo de algumas práticas que são bem características, que são bem comuns, consideradas como abusivas, como de venda casada, de recusa de venda ao consumidor. E aí basta uma boa leitura aqui sobre o artigo 39 para você perceber as principais práticas abusivas, que são muito reconhecidas no mercado de consumo, essas que prevalecem da fraqueza do consumidor, dessa hipervulnerabilidade que nós estudamos. Aquelas que estão relacionadas, por exemplo, uma vantagem manifestamente excessiva em cima do consumidor, violando a boa-fé objetiva. Aquelas que recusam atendimento aos consumidores na medida aí de suas disponibilidades de estoque. Aquelas que enviam coisas ao consumidor sem ser solicitado. A gente sempre vai equiparar esses envios com amostras grátis e inexistindo obrigação de pagamento. Então, eu vou ter uma parte aqui bastante interessante do CDC, que está relacionada às práticas comerciais, que está intimamente orientado com a boa-fé objetiva dentro dessa tríplice função. Essa função hermenêutica integrativa, limitadora da autonomia da vontade e fonte de deveres acessórios, fonte de deveres anexos, fonte de deveres laterais, que é uma das grandes novidades que eu tenho no CDC, que é o princípio da boa-fé objetiva. Hoje, já presente no Código Civil, mas que o Código de Defesa do Consulador passa a ser um marco muito importante, que foi a primeira vez aí no artigo 4º, inciso 3º, que nós observamos o princípio da boa-fé nesse sentido objetivo. Nessa boa-fé tipicamente alemã, nessa boa-fé que vai passar por todo esse conteúdo contratual, principalmente na oferta, principalmente nessa apresentação, principalmente em relação ao marketing, a apresentação do produto, a publicidade, a exigência de padrões éticos de conduta para lidar com esse mercado de consumo. Então, essa parte do Código é bastante interessante em função disso, porque ela linda com tudo isso. Posteriormente, o artigo 40, nós continuamos com as práticas comerciais e eu tenho outros estudos, como, por exemplo, os estudos de cobrança de dívidas, os estudos de bancos de dados dos consumidores, bancos de dados positivos, bancos negativos, bancos de dados de maus pagadores e de maus fornecedores também de produtos e serviços, tudo isso regulamentado até o artigo 44 do Código. E, ao final, após o artigo 44, nós temos todo um aspecto que começa uma proteção contratual, que é justamente essa cláusula geral de proteção, que um contrato de consumo viria com esses três momentos. Desde o momento que eu fiz a vinculação da minha oferta, aqui, eu tenho contrato. Esse contrato, esse momento pré-contratual, o que foi dito ali no artigo 30, respondendo o aluno, nós vamos perceber que ele integra o conteúdo contratual, ele faz parte do contrato. Vamos para a nossa segunda participação aqui. O princípio da boa-fé objetiva é um padrão ético de conduta, é um pensar refletido, refletindo, pensando no seu parceiro contratual e, na verdade, está relacionado muito a um resgate de eticidade para as relações jurídicas, a partir do momento em que a boa-fé, como nós falamos anteriormente, ela tem uma tríplice função. Ela tem uma função de limitar a autonomia da vontade, ou seja, ela é limitadora da autonomia da vontade contratual. Eu posso fazer tudo desde que eu respeite a boa-fé das partes. Ela está relacionada também a uma fonte de deveres acessórios, deveres anexos, deveres laterais, umas obrigações que estão anexas ao contrato, como, por exemplo, o dever de lealdade, de probidade, de assistência técnica, de informação, de transparência, coisas que, na verdade, eles vão estar anexos à relação contratual e não precisam estar escritos ou redigidos no contexto contratual para que eles sejam aplicados. E eu tenho também toda uma função que é uma função interpretativa, de poder interpretar as relações jurídicas, os negócios jurídicos em si, a partir desse paradigma, desse pressuposto, desse modelo de boa-fé no sentido objetivado. Ou seja, essa boa-fé objetiva, que para nós não é nenhuma novidade mais, porque ela já está presente no Código Civil, no artigo 422, e pela primeira vez ela apareceu no Código de Defesa do Consumidor, ela tem a ver muito com a questão da honradez, da fidelidade, da probidade, da palavra dada, da eticidade, que todo o negócio jurídico vai ser orientado por isso. Então, é um resgate meio de valores, meio que ético, para que eu tenha as negociações nesse sentido. Então, a partir do momento que eu falo em boa-fé no sentido objetivo, que é um dos princípios mais importantes que eu tenho no Código de Defesa do Consumidor, muito associado à ideia de vulnerabilidade, muito associado aos princípios sociais do contrato, porque todo contrato de consumo, ele é um contrato na qual nós precisamos observar princípios de informação, de boa-fé, de transparência, de questões nesse sentido. Então, a pergunta do aluno, a pergunta do estudante, ela é nesse sentido, esclarecendo aquilo que nós já havíamos dito anteriormente, que é essa ideia de boa-fé no sentido objetivo, uma boa-fé tipicamente alemã, uma boa-fé que nós copiamos do parágrafo 242 do Código Civil Alemão, do BGB, e que de alguma forma aplicamos dentro desse contexto da defesa do consumidor. Então, eu diria que esse princípio da boa-fé, ele é uma via de mão dupla, todo o consumidor deve agir da melhor maneira possível em relação aos negócios jurídicos de consumo e o fornecedor também. Aquilo que nós estamos pleiteando nesse negócio jurídico seria justamente esses contornos éticos, esses contornos leais. Falar de boa-fé é falar também de confiança, já que a palavra fides, o vocábulo fé, vem da palavra fiar, que originou a palavra confiar, que tem muito a ver com a questão da confiança. E a confiança é um dos grandes reforços positivos que eu tenho, não só nos negócios jurídicos, mas no negócio como um todo. A partir do momento que eu coloco na lei, ou que eu deixo isso expresso, que eu deixo isso escrito, que todas as relações jurídicas e todos os negócios jurídicos, que todos os contratos de consumo, eles passam a ser orientados conforme a boa-fé no sentido objetivo, eu acabo reforçando positivamente as condutas probas dos agentes ou dos parceiros contratuais, as pessoas que estão aí junto nessas relações jurídicas de consumo. Então, esse estudo que nós estamos fazendo sobre a oferta, sobre a publicidade, sobre a apresentação dos produtos e serviços, dentro dessa sistemática e desses princípios que nós já estudamos na nossa primeira e segunda aula, que era a vulnerabilidade, intervencionismo estatal e a questão da boa-fé, é justamente buscar esse contrato de consumo, que é um contrato altamente dinâmico, um contrato muito complexo, um contrato com muitos momentos diferentes, que ele vai começar a partir da apresentação do produto, do design do produto, até que esse produto chegue na mão do consumidor, isso integra o conteúdo contratual, diferentemente das relações que nós encontramos no direito civil. E, posteriormente, eu encontro o contrato propriamente dito e, após o contrato, nós vamos encontrar aí todo o momento que é pós-contratual, ou seja, a necessidade de um melhor tratamento ao consumidor. Nós, enquanto pessoas humanas, nós sempre esperamos o melhor dos nossos parceiros contratuais. Isso é intrínseco, isso está, de alguma forma, dentro, eu espero, o melhor do outro, do outro. É uma característica do direito solidário, desse direito altruísta, que identifica justamente essa possibilidade de que os negócios jurídicos sejam orientados em conformidade com essa boa-fé, mas uma boa-fé esperada, que é uma expectativa legítima de todos nós. E, a partir do momento que eu oriento os negócios jurídicos por essa boa-fé, ou seja, qualquer, o que é um negócio jurídico? O negócio seria o não-osso, é quando você sai, não-osso, quando você sai do ósso, através da sua vontade de contratar alguma coisa e, a partir desse contrato, eu tenho uma negociação. Esse negócio jurídico, ele é muito orientado pela autonomia da vontade, pela vontade de contratar e, a partir de então, eu mereço, de certa forma, prestigiar esse princípio, que é o princípio da boa-fé, num sentido diferente, que é o sentido objetivo, daquilo que nós falávamos no início da boa-fé no sentido subjetivo, do sujeito, imaginário, que seria contrário da boa-fé. Esse padrão ético de conduta, ele será observado em todo o direito do consumidor, em toda relação contratual, não só nas questões aqui da oferta e da publicidade, que nós estamos tratando, mas em todos esses momentos contratuais que nós estabelecemos. Então, a boa-fé, ela é o grande sustentáculo, é o grande pilar, é a grande situação que envolve toda a ética, toda a moralidade, toda a probidade, toda a situação na qual nós observamos e, de certa forma, esperamos do nosso parceiro contratual. Para a gente poder finalizar as questões todas voltadas à boa-fé, em todos os seus sentidos, e também a ideia de publicidade, nós identificamos alguns princípios da disciplina da publicidade no CDC, como, por exemplo, falamos um pouco da vinculação da oferta no início do artigo 30, falamos um pouco da veracidade das informações do artigo 37, em especial do seu parágrafo primeiro, que era a questão da publicidade enganosa, identificamos os conceitos de publicidade e propaganda, depois falamos um pouco de publicidade enganosa e publicidade abusiva, falamos um pouco do princípio da não abusividade, da questão da não observância da abusividade no Código de Defesa do Consumidor, das ideias de abuso de direito, de abuso de poder, que nós também comentamos no início. Falamos também da inversão do ônus da prova, que é uma das características, que é um direito básico do consumidor, que apresentamos na distinção de vulnerabilidade e hipossuficiência na nossa segunda aula, e agora falamos da inversão do ônus da prova num sentido legal, numa inversão obrigatória, numa inversão que vem do dispositivo 38 do Código de Defesa do Consumidor. É exigido, inclusive, a questão da lealdade, da probidade, que tem tudo a ver com a questão da boa-fé objetiva, e o que se discute muito atualmente é a publicidade infantil, a necessidade de intervenção do Estado nesses tipos de publicidade, muito nessa mesma onda que nós estamos aqui trabalhando, que é a ideia de vulnerabilidade, de hipervulnerabilidade, de vulnerabilidade agravada, e a partir de então, essa publicidade infantil merece toda uma regulamentação estatal para proteger esse consumidor criança, que é muito mais vulnerável e merece toda uma proteção própria, a partir dessa publicidade que muitas vezes encontramos na forma de uma publicidade abusiva, na forma de uma publicidade que explora dessa deficiência de julgamento dessa criança que está sendo vítima aí de inúmeras publicidades que entram nas suas casas, entram na sua internet, em todo momento nós somos aí, a publicidade está em todos os nossos lugares. O marketing induzindo a compra de produtos, induzindo as situações todas de superendividamento, que é um dos assuntos que nós vamos tratar também na nossa próxima aula, que é um dos grandes problemas que a defesa do consumidor apresenta e que, de certa forma, estamos tentando resolver com os projetos de atualização do Código, mas o assunto publicidade infantil é um assunto que merece um destaque pela defesa do consumidor, em especial também em continuidade com esses princípios, que é o princípio da boa-fé no sentido objetivo e essas questões todas aí da oferta. Dentro da correção do desvio publicitário, que está presente no artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor, porque quando a gente fala em publicidade, nós falamos em proteções sobre várias tutelas. Eu tenho uma proteção na esfera cível, que seria a questão da responsabilidade civil, eu tenho uma proteção também na esfera administrativa, que é justamente essa imposição de contra-propaganda, que na verdade a palavra correta deveria ser contra a publicidade, e tem também um crime contra as relações de consumo, que é fazer veicular essas publicidades enganosas e abusivas, que é um crime também previsto aqui no Código de Defesa do Consumidor. Falando do consumidor abstrato, que é um conceito que está no artigo 29 do Código de Defesa do Consumidor, que é um consumidor dentro de uma proteção que vem uma característica mais difusa, nós vamos observar que essa característica difusa que é presente no CDC é muito interessante pelo fato de que eu vou encontrar duas lentes de proteção no Código, uma lente que trabalha um aspecto individual, a proteção do consumidor individualmente considerado, e uma lente que trabalha um aspecto plural, um aspecto maior, que seria a massa de consumidores, ou seja, todos esses consumidores que somos nós. Então, existe uma preocupação muito grande do CDC em tratar os problemas também de uma forma por atacado, e é justamente por isso que no artigo 81 do Código de Defesa do Consumidor, nós falamos de interesses difusos e coletivos. No seu artigo 81, no parágrafo único, nos incisos 1, 2 e 3, nós temos as distinções entre o interesse difuso, coletivo e individual homogêneo. O interesse difuso é aquele interesse que é indeterminável, aquele interesse que é indivisível e que está sempre ligado para uma circunstância fática. Então, o fato, por exemplo, de nós termos uma publicidade de caráter abusivo ou de caráter enganoso sendo veiculado na televisão, isso é uma característica muito difusa, porque nós não temos condições de quantificar quantas pessoas foram, poderiam, vão ser ou assistiram aquele comercial na noite de ontem. Então, nós vamos perceber que o simples fato de todos nós estarmos expostos a essa prática comercial abusiva já gerou uma lesão ao consumidor. Não necessariamente eu precisaria estar buscando um consumidor que pegou o telefone, ligou lá naquela empresa e comprou aquele produto que não tinha a qualidade esperada ou ele foi enganado por aquela situação. O simples fato da exposição, da veiculação da publicidade já gera o dever de indenizar. E o Código de Defesa do Consumidor, ele é muito à frente do seu tempo, porque foi a primeira legislação que veio após a Lei de Ação Civil Pública, que é a Lei 7347 de 1985, que regulamentou a ação civil pública ou o processo coletivo como um todo e deixou muitas falhas e nós encontramos até hoje uma grande dificuldade de aplicabilidade desse processo civil coletivo e dessa visão difusa dos nossos problemas. E é justamente por isso que o Código de Defesa do Consumidor, na sua parte final, ele vai dedicar, do seu artigo 81 em diante, a possibilidade da defesa dos interesses do consumidor em juízo. E esses interesses em juízo, que seria essa subdivisão entre difuso, coletivo e individual homogêneo, porque eu tenho um interesse que é difuso, eu tenho um coletivo estrito-senso, que é aquele interesse do grupo, da classe, da categoria, na qual eu consigo determinar o grupo. Só que dentro do grupo eu não tenho uma divisibilidade e haverá sempre uma união para uma relação jurídica base entre si, que é o dispositivo do artigo 81 do parágrafo único do inciso 2. E eu tenho também uma novidade, que é o interesse individual homogêneo, que não existia na Lei de Ação Civil Pública e foi colocado, alçado ou, de certa forma, aí, catalogado como um interesse difuso e coletivo no Código de Defesa do Consumidor. Quando eu falo do assunto publicidade, que eu falo dessa exposição dos consumidores a essa publicidade enganosa e abusiva, nós temos uma clara situação de um interesse difuso, difusamente considerado, que nós não temos condições de determinar o número de pessoas que foram expostas a essa prática abusiva ou que vão ser expostas, nós não temos como identificar isso. E dentro desse grupo não existe uma divisibilidade. Então, para a propositura de uma ação coletiva, um dos legitimados do artigo 82, como o Ministério Público, a Defensoria Pública, uma associação civil ou a própria administração pública direta ou indireta, para poder propor uma ação coletiva, para poder propor uma ação para retirada de veiculação dessa publicidade, ela terá que se utilizar desse conceito do artigo 29 do Código de Defesa do Consumidor, que é o consumidor abstrato. Esse consumidor abstrato, que está muito claro no início da sessão que nós estamos estudando, essa sessão de práticas comerciais abusivas, ele traduz justamente essa exposição. Essa exposição ao dando e essa necessidade que nós vamos ter que encontrar de uma proteção um pouco plural. Então, eu encontro uma característica singular de proteção ao consumidor, do consumidor individualmente considerado, do particular, encontro uma proteção também coletiva e, a partir de então, eu vou poder manejar e utilizar desses instrumentos, dessas ações coletivas que são todas elas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Nós temos aí a participação de mais um aluno com a última pergunta aí da nossa aula. Qual a diferença entre publicidade e propaganda? Bom, a gente falou isso no início, a gente, de certa forma, fez uma abordagem sobre isso, mas é uma dúvida muito corriqueira, é muito comum de todos nós, porque tratamos a publicidade como um sinônimo da propaganda e, na verdade, não é. Tecnicamente falando, publicidade, ela vem da palavra públicos, tornar público alguma coisa com o objetivo de lucro, de vender um produto ou um serviço. Então, todo o estudo que está aqui no Código de Defesa do Consumidor é um estudo de publicidade e não de propaganda. A questão da propaganda está relacionada à palavra propagar, disseminar, uma ideia, uma filosofia, uma propaganda política, uma propaganda institucional, uma propaganda religiosa, né? Então, isso é propaganda. Acontece uma confusão muito grande entre propaganda e publicidade, até mesmo o próprio legislador, ele vem falando isso, né? Ou seja, quando você vai na Constituição, no seu artigo 220, você percebe que o legislador constitucional, ele utiliza a palavra propaganda comercial. O que seria a propaganda comercial? É a publicidade, né? O próprio legislador do Código de Defesa do Consumidor, ele utiliza lá o termo, a sanção aplicada à publicidade enganosa e abusiva, ele dá o nome de contra-propaganda, sendo que, na verdade, deveria ser contra-publicidade. Então, existe mesmo essa atequnia, é muito comum todos nós realizarmos essa confusão de conceitos bem próximos, que é de propaganda e publicidade, mas, tecnicamente falando, para o estudo da defesa do consumidor e não só do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, mas como também do Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária, né? Que é um código, o Brasil, ele possui um sistema misto, ou seja, tem um controle que é feito pelo CDC, onde estabelece sanções administrativas, penais e cíveis. E existe uma outra legislação que é feita pelo Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária, que identifica como se fosse um código de ética desses publicitários os limites da aceitação dessas características. Então, é bastante pertinente a pergunta do nosso aluno, dessa distinção de propaganda e publicidade, é muito corriqueiro, é muito comum essa confusão. Todos nós, às vezes até no nosso dia a dia, por mais pelo conhecimento que nós temos na defesa do consumidor, às vezes cometemos essas falhas, assim como o legislador constitucional cometeu, assim como o próprio legislador do Código de Defesa do Consumidor o fez. Então, é uma diferença muito simples, é uma diferença muito básica, mas que o estudo que nós realizamos aqui e a proposta dessa aula é um estudo de publicidade, de oferta dos seus princípios e todas essas questões. Para nós finalizarmos aí essa aula de oferta, essa ideia toda do princípio da boa-fé, fizemos um apanhado geral sobre essas questões, identificamos os principais princípios que tratam sobre a publicidade em específico, falamos dos modelos de controle, que é um modelo estatal, de intervencionismo no Estado, de um modelo misto brasileiro, que vem de um modelo do Estado e também esse modelo que eu disse, que é um modelo privado, que é realizado pelo Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária. Falamos de alguns princípios, como do artigo 36, da identificação publicitária, do artigo 30, da vinculação da oferta, da veracidade das informações do artigo 37. Falamos da inversão donos da prova no artigo 38, falamos da boa-fé, em especial, da lealdade, propriedade, fidelidade necessária nessas características e fizemos um estudo bastante claro, bastante esclarecedor sobre publicidade enganosa, publicidade abusiva, publicidade enganosa por omissão, publicidade enganosa por comissão, que também está presente no Código de Defesa do Consumidor e as questões da publicidade abusiva, que é uma publicidade discriminatória, uma publicidade que abusa do julgamento de algumas pessoas, incitadora de violência antiambiental, uma publicidade que é indutora de segurança, discriminatória e que, de certa forma, abusa dessa hiper-vulnerabilidade ou dessa vulnerabilidade agravada, principalmente de crianças e de idosos, que é um dos grandes temas hoje da Defesa do Consumidor. Bom, agradeço aí a participação de todos sobre esse assunto, do princípio da boa-fé objetivo, em especial, a questão da oferta, valorizando muito a questão informacional hoje no Código de Defesa do Consumidor, uma preocupação muito grande com a informação. Como eu já disse em aulas anteriores, nós somos muito mal informados, nós somos muito deficientes de informação, existe um déficit de informação muito grande ao consumidor e, a partir do momento que eu passo a cumprir com esses princípios da oferta, da publicidade, do marketing, da veracidade, da transparência, da informação, da clareza, da ostensividade, nós passamos a ter, de certa forma, uma melhor prática da Defesa do Consumidor, uma melhor aplicabilidade da Defesa do Consumidor nesse sistema todo que nós estamos tratando. Nós encontramos aí, até hoje, grandes problemas com a questão da publicidade. Nós, no Brasil, não temos um controle prévio em função da própria característica constitucional nossa, não existe um órgão preventivo que define se aquela publicidade pode ser veiculada ou não em função da liberdade de expressão que nós temos, que é constitucional. Então, é um assunto extremamente interessante, bastante pertinente. Espero vocês na próxima aula. Muito obrigado pela participação. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br. Tchau, tchau.